Bom dia, Godo. Bom dia, Godo. Não tá chovendo, né, Godo? Ai, ficou sumidico em época de chuva, Godo. Bom dia, Godofedo. Bora lá colocar a raçãozinha pra ele. Aqui, ó. Vamos, então? Vamos? Ó, gente. Vem. Eu que lute, viu? E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom dia, boa tarde, boa noite, a paz e Deus a todos. Bora começar mais um vlog aqui no canal, mas antes eu quero desejar aquele dia abençoado a todos vocês. Que vocês tenham um dia em paz, um dia tranquilo na presença de Deus. Que Deus prepare tudo que vocês têm por necessidade e prepare pra gente aqui também. Que Deus nos dê muita saúde pra gente trabalhar e correr atrás dos nossos objetivos. Agora são sete e quinze da manhã, né? Amanda já foi trabalhar, já fiz café também. Só não fiz caminhada porque a dentista ainda não liberou. E o que que eu vou fazer, gente? Gente, o Xande tá trabalhando, então ele vai chegar beirando duas horas. E aí, eu tô adiantando as coisas, né? Que precisa ser feita aqui na chácara essa semana. Então, a gente tem que aproveitar esse tempinho, ó. Que o sol tá querendo sair, ó. Olha só, o céu tá lindo. Mas diz que essa semana ainda vai chover, né? Diz que o sol mesmo vai ser só no sábado. E aí, eu quero aproveitar pra adiantar algumas coisas aqui na chácara. Por quê? Aí, a hora que o Xande chegar, a gente vai passar a roçadeira, né? Na parte que tá faltando. A chácara tá cheia de papel de eleição. Porque aqui tem uma escola, né? E ontem, ontem não. Antes de ontem à noite, jogaram um monte de papel. Aí, quando abre o portão, o vento empurra tudo pra dentro, né? Então, a gente vai ter que também fazer esse detalhe aí. Limpar essa sujeira. O Xande vai jogar produto aqui na piscina. Porque eu falei pra ele que ontem ainda ia chover, né? Aí, eu falei pra ele, então espera chover. Já que você tá trabalhando, deixa chover. E aí, você coloca, né? Amanhã o produto. Pra amanhã, ele agir e você fazer a limpeza na piscina. A piscina, ela ficou verde por causa da chuva, tá bom, gente? Que a chuva é ácida. E o que que eu vou fazer agora? Olha só, brotou. Olha que lindinha. Essa aqui eu ganhei como brinco de princesa, né? E ela brotou. Aí, o que que eu vou fazer? Eu até já... Deixa eu trocar meu chinelo. Porque eu não uso o mesmo chinelo que a gente anda lá embaixo. Por causa da terra. Eu tenho que pegar meu tênis, mas eu coloquei ração pro gordo. Se eu for lá, ele vai parar de comer. Aí, eu vou começar a limpar aqui, ó. Olha o queimato que nasceu, tá vendo? Então, eu tenho que dar uma limpada aqui. Oi, meu xinha. Codô, mulher. O Kaique ficou encarregado de varrer o salão, né? Ele vai dar uma varridinha nesse salão aqui. E vai juntar aquele papelão ali também. Não tem muita coisa, não. É só mesmo varrer aqui. Aqui, provavelmente, não vai descer ninguém, né? Só que eu tenho que pegar uns graveto, pôr na caixa pra levar lá perto do fogão a lenha que acabou. Aí, ali, ele vai embalar pra jogar fora. Vai passar uma vassourinha aqui, né? É básica, só onde tá as folhas caídas mesmo, pra manter limpo. Mas, olha só como que tá essa parte. Nossa, o Bodo tá tomando conta daquela planta ali, gente. Meu Deus. Na hora que ele toma conta de tudo, aí sim. Porque aí eu não preciso vir limpar aqui, né? Mas, olha aqui. Isso aqui tudo é espinafre. Olha esse aqui, ó. Esse aqui é o manjericão, ó. Espinafre tomou conta do manjericão, gente. Esse aqui é espinafre. Ali tem um pezinho de berinjela, mas ele não tá indo pra frente. Agora, o outro ali já tá indo. Ó, esse aqui, ó. Né? Então, eu tenho que tirar. Ó, esse aqui também é manjericão, ó. Aí, ó. Ele já vai ficando gordinho, assim. Mas eu falei pro Xande que não era pra ele colocar aqui o Bodo, porque o Bodo, ele ia tomar posse de tudo, né? Então, é o que tá acontecendo. Ele tá tomando posse de tudo. Talvez eu vou ter que tirar essa daqui com um bolote de terra e mudar ela de lugar. Porque dá dó, né? Ó, essa, aquela ali. Nossa, que cheiro. Aí, deixa eu mostrar pra... Deixa eu mostrar pra vocês a minha couve. Olha só. Aí, ontem de tardezinha, como parou a chuva, Aí, eu desci aqui com o Kaique. A gente foi limpando. Tá vendo? Nós limpamos bem aqui, ó. Essa parte. Ó. Que tava cheio de... De mato, né? Na verdade. Aí, tiramos bem. Ó, esse alface aqui, eu cortei, mas não cortei a raiz. Não tirei da raiz. Olha lá, ele tá brotando de novo. Tá vendo? Essas coisas ocupam muito espaço na horta. Que nem o Xande comprou muda de repolho. Mas tem que ter um espaço muito grande pra colocar. Porque ocupa muito. Aí, aqui, ó. Ontem, eu limpei com o Kaique. Tava cheio de mato. Esse aqui é um manjericão, ó. Mas nem... Eu acho que nem precisa tanto manjericão assim, viu? Tem bastante. Ó, esse aqui é tudo couve. Olha só. Tá vendo? Aí, aqui é a cinza do fogão a lenha. Que eu joguei. Depois, a gente só joga água aqui. E fica tudo ok, tá? Mas, ó. Aqui, a cebolinha. Eu guardei. Sabe isso aqui, ó, gente? Eu guardei. Vocês falaram que dá pra plantar, né? Aí, eu queria fazer, por exemplo, aqui. Só que eu não sei. Tem que deixar secar. Eu não sei como funciona. Eu tenho que pesquisar. Mas, ó. Aí, ali é um pé de giló. Ali tem giló. E aquele ali é giló também. O tomate. Ó, aí nós limpamos tudo isso aqui. Deu um trabalho, gente. Vocês não têm noção. Porque o mato, ele desenvolveu muito rápido. Não tinha como a gente vir aqui. Porque, ó. Olha só ainda como tá bem. Ó o tanto de mato ali, ó. Isso aqui murchou já. Não tinha como vir aqui. Porque era muito... Muita lama, né? Então, não tinha. Ainda aqui, ó. Por exemplo, quando for aqui cimentado, aí dá pra gente vir. Mesmo que acabou de garoar, dá pra gente vir aqui e arrancar os matinhos. Porque aí, é... Não vai afundar o pé, né? Mas, ó. Aí, ali também, ó. Tudo mato. Tá vendo como que tá? Então, eu vou fazer a limpeza lá. Depois, o Xande vem com a roçadeira. Tá vendo? Lá em cima também, ó. Ele vem com a roçadeira descendo, né? A mel tá causando. E aí, ele vem fazendo a curva aqui. Ali dentro daquele canteiro, eu com o Kaique também já limpamos. Puxamos tudo com a mão. Porque aqui, é... Onze horas, tá vendo? Onze horas. Aí, tinha uns mato que tava crescendo no meio, eu já tirei também. Então, só ficou puxando de vim com a roçadeira aqui. Mas, esses canteiros assim, eu já tô limpando. Ó como tomou conta. E tá cheio, ó. Se der, depois eu venho aqui mostrar elas abertas. Gente, fica a coisa mais linda. Então, eu vou ver se eu tiro de lá, né? E aí, depois o Xande só vem com a roçadeira passando. Aí, a gente rastela. E já pode, é... Já descartar, né? Porque eu já tenho mato aí pra... Pra fazer as coisas certinho. E aí, a gente já fica com essa parte aqui também limpa. A roçadeira, ele passa lá por fora e pronto. Então, gente. Eu vou pegar aqui, ó. A minha terapia. Vou colocar uma luva aqui. Hoje, eu vou colocar uma luva diferente. Porque a outra tá sujando a minha unha. Mesmo que eu coloco ela, a minha unha suja. Então, eu vou colocar essa daqui, ó. Que é só pra ir puxando esses matos, né? Pra depois, a hora que passar a roçadeira, já limpar tudo. Ficar tudo limpo, né? Mas, bora limpar isso aqui. Deixa eu mostrar pra vocês o antes. Após aí, umas duas horas puxando. Aí, eu volto. Após uma hora e quinze minutos. Certinho, gente. Olha o tanto de mato que eu tirei. Essas roxinhas, eu vou levar lá no canteiro de cima. Aí, eu tiro. Daqui a pouco, elas aparecem de novo. Aí, eu tiro, coloco lá. E vou aumentando o canteiro de lá. E não para de aparecer aqui. Aí, tem aqui, ó. Isso aqui, tudo pra depois a gente juntar. Aí, aqui, ó. Limpei também. Bem limpo. Ó, tem mato aqui que eu fui jogando. Olha só esse boldo, gente. Vai ter que dar um jeito. Porque ele tomou conta aqui da... Essas daqui, ó. Eu acho que eu vou mudar elas de lugar. Ó aquela ali, que linda. E ele tá cobrindo já. Esse aqui é manjericão. E aqui embaixo, ó. Tem outro pé de... Espinafre. Bem que vocês falaram que o pé de espinafre pega fácil, né? Aqui é espinafre também. Ó. Tem algumas folhas que caiu aqui por cima. Mas, ó. É espinafre. E eu tirei um monte pra minha sogra. Aqui, ó. Tem outro pezinho de espinafre. Ali em cima tem outro. E ali é outro. Ali também tem um. Ai, ai. Eu que lute agora. O certo era a gente ter, assim, feito só espinafre de um lado, né? Mas eu não sei se foi a gente que plantou. Eu acho que deve ter sido algum cabinho, alguma coisa. Aqui é a hortelã. Os morangos. Aqui é um cabinho de... Daquela jade, sabe? Eu coloquei só o cabinho aqui. Não é que ela brotou? Aí depois eu passo pra outro lugar. Ó. Aqui tá cheio, ó. De... Moranguinho. Ó. Aqui tem morango. Deixa eu ver esse. Esse não. Manda colheu. Aqui tem. Ó que lindo, ó. Aqui tem um. Já vou tirar. Ó. Olha só. Deixa eu ver se tem algum outro pra cá. Ó. Tem um grandão aqui, ó. 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 Isso aqui é hortelã. Ali também é espinafre. E ali é o capim santo. Ele começou a crescer porque o mato encobriu e a Tissa não achou mais ele pra comer. Agora ela vai achar. E ela come tudo, gente. Ela mastiga tudo. Eu doi, dá pra fazer um suco, um chá. E... Ela come. Não adianta. Aí aqui, ó. Tem um moranguinho. Vou ver se o Kaique quer. Eu tô querendo, acho que, tirar essa daqui. Essa e aquelas roxinhas. Tô querendo tirar daqui, gente. Deixar só o espinafre. E vou ver se eu coloco a muda de quiabo que eu comprei. Né? Nesse pedaço aqui. Coloco uma aqui, ó. Uma aqui no meio. Que ele vai dar grande, né? Porque é lugar pra plantar ainda. A gente não tem a horta ali. Não dá pra colocar os quiabo, né? Aí, meu pai tinha falado pra mim fazer o quê? Pegar e colocar os quiabo encostadinho aqui na telha. Ó, por exemplo. É... Colocar uma muda aqui, uma ali, sabe? E ir colocando. Porque se eu colocar ele aqui na horta... Nossa, olha o que mato, gente. Se eu colocar aqui na horta, ele vai... É... Ocupar todo o espaço da horta. Aí, as hortaliças em si não vai dar pra colocar. Aí, ele tinha falado assim, ó. Ó, coloca aqui, ó. Um pezinho. Só que aí eu pensei também. Se eu colocar o pé de quiabo aqui, ele vai atrapalhar eu mexer na horta. Isso que eu tava pensando. Mas, enfim. Eu vou ver certinho. Qual coisa eu faço o buraco e coloco pra testar, né? Não custa nada a gente experimentar. Aí, aqui mesmo, ó. Eu posso fazer o buraco. Coloca adubo, coloca muda. Só que eu tenho que sinalizar. Senão, o Xande vem com a roçadeira e arranca tudo. Aí, aqui, a gente vai molhar daqui a pouco. Ó. Então, a horta em si, ela ficou toda limpa. Ó. Tudo limpinho. Essa ruda aqui não foi pra frente, não. E fede, hein, gente. Nossa. Eu fui tirar os matos em volta dela. Subiu um cheiro ruim. Nossa, o Deus do céu. E aqui tá assim, ó. Ó o que é mato que eu tirei, ó. Tá vendo? Isso aqui é coisa de uma semana. Não foi uma semana, né? Mas é coisa mais ou menos de uma semana de chuva. Porque aí a gente não consegue vir aqui limpar e o mato toma conta. Ainda tem mato lá em cima, ó. E ali tem mais roxinha que eu vou levar agora pro canteiro. Aqui nós temos coentro, né? Que eu plantei. Foi coentro, se eu não me engano. Eu acho que foi coentro. É, foi coentro aqui. E aqui, ó. Já tá germinando, tá vendo? Espero que vá pra frente. Ali também tá germinando. Ó. Tá abrindo tudo. Eu sei que é machixe e quiabo, aqui. Aí aqui nós temos vagem. Que que é esse aqui? Ó, quiabo também. Ixi. Girassol. Esse girassol nunca abre. Tomate black. Pimenta mexicana. É. E aqui eu tenho pimentão. Que eu comprei a mudinha, ó. Só que como choveu tanto, eu deixei ela aqui, ó. Pimentão. Eu vi o que você fez, viu? Bom dia. Andando por tudo ali, no meio da terra. E aqui, é... Acho que esse aqui é repolho. Que o Xande pegou. Só que o repolho tem que ter um lugar bem livre. Pra onde plantar o repolho e não plantar nada. Porque ele vai abrir, né? Ele ocupa bastante espaço. Aí eu vou ver se eu coloco o pimentão lá. E esse daqui é a... O que eu falei que eu tirei de lá, ó. Vocês falaram, planta, Pri. Aí depois é... Quem entende, deixa aí pra mim, por favor, gente. Como que eu tenho que fazer? Se eu tenho que deixar secar, pra depois plantar. Como que é? Porque essa daqui é aquela cebolinha. E ela é gostosa. Nossa, você pega um talinho e você faz a comida toda. Porque ela é grande, né? Bem grande e grossa. Aqui eu vou levar o... O pezinho. O que você tá bufando aqui pra mim também? Pronto. Eu vou levar esse aqui, que são as mudinhas de pimentão. Pra plantar lá. É, eu acho que é só... É. O que que foi? Hã? O que que você tá com essa cara aí, bufane? Hã? O Kaique tá limpando a parte do salão aqui, ó, gente. Aí ele vai juntar aquele papelão ali, ó. Que a chuva molhou. E varrer só onde precisa ser varrido. Aí esse aqui eu vou plantar ali. Né? Esse daqui eu vou colocar lá embaixo do pé de açaí. Olha só. O Xande ganhou esse galhinho aqui. E tá até abrindo, ó. Tava assim, ó. Tá abrindo. É... Hortência. Se eu não me engano, ele falou pra mim que é hortência. Então esse aqui eu vou levar junto com aquelas roxinhas. Que o... Olha o boldo. Eu acho que nós vai ter que pôr uma divisão ali. Senão o boldo, ele vai embora. Aí eu vou tirar aquelas roxinhas e vou levar lá embaixo do pé de açaí também. Aí eu vou deixar hortelã, espinafre, que também se alastra. Ali o manjericão. E os pé de pimentão. Acho que é isso que eu vou deixar aqui nesse pedaço, ó. 10 e 15 da manhã. O tempo já tá fechando pra chuva. Mas eu coloquei, ó. Muda de pimentão. Coloquei uma lá. Uma aqui. Uma ali. Espalhei umas mudas de pimentão aí. Ali é a berinjela. Aquela ali tá indo bem. Olha só o tanto aqui, ó. Aqui eu dei uma rastelada. Tá até fechando a passagem. Mas... Ai, deixa eu mostrar. Aqui eu molhei. Não sei se vai chover, mas eu molhei um pouquinho. Porque eu tinha jogado a cinza do fogão. E isso é uma das coisas que os gatos odeiam também, gente. O cheiro de cinza de fogão. Eu coloco, eles passam longe, tá? Ó, aqui também tem mato rastelado pra colocar no balde a hora que for roçar aqui tudo. Aí a gente já coloca. Olha aqui, ó, que eu ia mostrar pra vocês. Olha que coisa linda. Olha só. Olha isso. Lindo, né, gente? Nossa, eu fico encantada com esses detalhes. Olha. Meu Deus. Fico encantada, encantada. Muito lindo. O pessoal da prefeitura acabou de chegar. Já armaram tudo ali. E eles vão começar a cortar a árvore aqui. Vai ser tirado, né? Pra depois a gente colocar as mudas que foram compradas. Então esse barulho é o pessoal da prefeitura que tá ali fora. Ó, tá tudo cheio de papel de candidato. Olha isso, ó. Depois a gente tem que lavarrer. Ó, aqui. Aí eles falaram que vai ter que arrancar o fio da internet aqui, porque passa por dentro. Aí depois vai ser colocado essas quatro mudas aqui, ó. Que já tá até brotando, ó. Olha quem chegou em casa. Depois de dias de trabalho. Tudo bem com você? Maravilhosamente bem. Opa! Aí sim, hein? E aí, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Pra mim aqui é boa tarde pelo horário, né? Mas depende da hora que vocês estão assistindo esse vídeo. Pode ser boa noite. Tá vendo que a chuva deu uma treva, né? Mas teve muita gente que falou que tem pavor de sapo. E falou assim, que nem entraria na piscina, nessa piscina mais. Não, mas eu já comprei o produto, né? É, assim, o sapo, ele entrou, não ficou muito lá. Mas eu já comprei o produto que já vai, como fala, desinfetar tudo. É, a água é tratada, né? Se tivesse algum problema, já ia, já vai desinfetar já. O que você vai fazer? Se o sapo tá lá e você entrar em seguida, nem eu entraria. Você ia entrar, Xande? Eu vou jogar o produto. E nada, hein? Você viu como ele nada bonitinho? As perninhas dele? É, feito pra isso, né? Você não pegou umas dicas? Não teve como. Escuta, o que você vai fazer? Vamos roçar. Ó, o sol até... Vocês acreditam que já choveu várias vezes, agora tá saindo um solzinho de novo. A terra não tá no ponto pra roçar, né, Xande? Mas a gente tá correndo contra o tempo, né? É. Não tá no tempo pra roçar, mas tá pro mais crescer, né? Com a água, né? Então. O que eu conseguir, eu vou roçar. Então, bora lá. Vou ajudar ele, gente. Mas eu nem vou trazer o tripé, que a gente vai fazer essa parte aqui, ó. Eu já vou ajudar ele a ligar ali. Ó, até trouxe a inchada as coisas. Eu limpei aqui cedo. Aí choveu. Ó. As plantas que estavam aqui, eu já levei lá embaixo do pé de açaí, lá do outro lado. Que lá também não bate nem muito sol, né? Então, vai ficar perfeito. Ó, os pezinhos. Pimentão, pimentão. Ó, tá tudo aqui. Que eu já mostrei cedo pra vocês. Ó, isso aqui é só da parte que eu tirei aqui. Aqui tem que secar a mão. Porque senão você acaba arrancando coisas que não são mato, né? Aí a gente vai passar aqui, ó. Que é aqui que tá tenso. Por quê? Porque da outra vez que o Xande limpou, foi limpado só o jardim. Porque aqui tava limpinho. E depois a gente não mexeu mais, né? Aí veio essa época de chuva, ó. Esse aqui, esses matos aqui, ó. É tudo que a gente tirou da horta. Aí eu fui jogando pra baixo aqui com o Kaique, né? Então, a gente vai pegar agora pra limpar aqui, ó. A terra tá molhada, mas se for esperar e pela previsão, vai chover a semana toda. Então, pelo menos pra ficar visivelmente mais limpo um pouco, né? E bora lá. Aqui as maritacas colheram tudo, gente. Tudo as maduras elas colheram, ó. Olha só. Eu que lute, viu? Olha. Olha. Olha o nosso estomatão aqui, ó. Olha, grandão. Aqui, ó. Se tivesse sol, eu acho que eles estariam mais bonito. Maior também. Mas como... Olha, tá pesado, viu? Como quase não teve sol, eles estão meio ainda... É... Na questão de desenvolvimento. Ó a outra aqui, ó. Já chegou. Você não tava dormindo? Ó. O que ela faz é isso, ó. Ela corta caminho pela horta. É isso que ela faz, ó, gente. Aí quando ela pode, ela pisa na telha. Né? Preguiçosa. Então, ela corta caminho. Mas não que eles ficam aqui. Porque eu... Até o cheiro aqui. Tá vendo isso aqui? É tudo da cinza. Agora eu molhei, né? Aí sumiu a cinza. Ficou só os pedacinhos, assim, ó. De carvão. Eles não gostam desse cheiro também. Então, fica a dica aí pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.